Uma da tarde, olha, e a notícia é para quem está interessado pelo mundo da tecnologia, principalmente para os desenvolvedores. Empresas de Blumenau estão selecionando profissionais para capacitação e contratação nessa área que tanto cresce. Não é novidade que Blumenau é um polo tecnológico e que as oportunidades são cada vez maiores na região. Agora imagine trabalhar em um local que possibilita capacitação na área de desenvolvimento de sistemas antes mesmo de começar efetivamente a trabalhar. Pois é, é possível. A empresa pública Tecnologia está selecionando candidatos para capacitação completa em desenvolvimento Java pela ProWay. É uma seleção que nós vamos passar por um processo, esses candidatos de provas e entrevistas. E feito isso, então, vamos para a sala de aula, um curso de três meses de duração, curso intensivo, aula durante o dia inteiro e já com contratação pela pública tecnologia desde o primeiro dia de treinamento. O setor de tecnologia em Blumenau está carente de mão de obra neste ramo. Por isso, posteriormente, os dez candidatos selecionados vão seguir trabalhando como colaboradores. É dentro desta sala recém-reformada que os desenvolvedores vão trabalhar. Mas antes disso, durante o treinamento, eles já serão contratados como colaboradores e vão passar a receber salário e benefícios desde o primeiro dia de capacitação. A pública tecnologia desenvolve softwares para gestão de cidades, como nas prefeituras de Joinville, Chapecó e Itajaí, por exemplo. E resolveu investir em capacitação para otimizar o tempo e o trabalho dos futuros funcionários. A gestão de cidades consiste não só no controle efetivo da parte financeira, tributária, enfim, folha de pagamento e tudo mais, mas também atender o cidadão, ainda mais nesse momento em que todos os serviços da prefeitura devem ser feitos online. Então, a aprovação de uma obra, a emissão de um alvará, o pagamento do IPTU. Então, a pública trabalha constantemente na inovação de produtos para que haja uma eficiência maior, não só na gestão, mas também no atendimento ao cidadão. Para se inscrever, é necessário ter conhecimento, mesmo que básico, na linguagem de programação. Os interessados devem acessar o site pública.proway.com.br